Há inúmeras razões para estimular qualquer iniciativa de criar ou manter primatas como pétil, seja porque afeta a sua saúde física, mental ou comportamental desses animais. Mas, para mim, a principal razão é porque é cruel. E é cruel desde sua concepção, uma vez que eles são separados cedos demais de suas mães, ainda dependentes, e precisam aprender a viver numa condição não natural e solitária. Mesmo que, de algum modo, criem algum tipo de vínculo com as pessoas, porque são a única referência que possuem, afinal, eles nunca saberão ao certo o que é ser um primata, pois vivem num universo assombroso de situações artificiais. Com o tempo, é muito comum esses animais desenvolverem distúrbios comportamentais, que vão se traduzir em automutilação, ou em agressividade, assim como em quadros de subnutrição incorrigíveis, sucumbindo à doença ou ao isolamento. Sendo assim, a vida de um primata mantido como pétil se traduz em sofrimento, limitações físicas, comportamentais e tentativas frustradas de se adaptar a algo que não lhes pertence. Se você quer admirar um primata, observe-o na natureza, ou sob cuidados humanos e instituições sérias, vivendo com seus iguais. Não se exponha a uma vida de privações por capricho, impondo hábitos ou submetendo-os a condições não naturais. Não compre ou incentive as pessoas a adquirirem primatas. Assim como não poste fotos interagindo com primatas, pois isso também incentiva outras pessoas. Primatas não são pet. Apoie-se a campanha. Apoie-se a campanha.